A partir desta sexta-feira, um grupo de 25 atletas de 15 diferentes modalidades passa a representar o time Petrobras 2016. Serão investidos mais de 19 milhões de reais nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Toronto, este mês em agosto, e também nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de 2016. O objetivo é apoiar atletas que possam obter bons resultados nas competições. Mais informações na página do time Petrobras na internet. De Brasília, Carolina Becker.